Ah, isso é genial, é uma ideia genial. Senhor Flavish, eu fico ofereçado por esta obra prima de enxergar a cidade. Viu o que pode fazer com a devida motivação? Todos conhecem o plano. Claro, confiou. Ah, adeusinho, gatinha linda do papai. Eu adoraria ficar para assistir a sua cena final, mas você chegou com 15 minutos de atraso e eu dei um compromisso importantíssimo lá no Palácio de Babilhado. Obrigado.